. 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 O que é o Luiz? É sobre desenvolvimento de um driver simples, é um driver realmente simples, mas que é um esqueleto basicamente de qualquer driver mais complexo. É um ponto de partida para se fazer um driver mais avançado em outras plataformas, para outros periféricos, periféricos que requerem comunicação em alta velocidade, adaptadores de rede, periféricos desenvolvidos especificamente para um produto que não é nada provido por nenhuma placa, é uma coisa que você fez para colocar na sua placa realmente. Na maioria das vezes você vai precisar fazer driver para essas coisas que você fez. Em alguns casos, você, por exemplo, pode usar algum periférico externo que já exista no Linux. Como, por exemplo, se eu for colocar um UART a mais no meu microcontrolador, eu não preciso desenvolver o driver. Eu posso utilizar o que já existe dentro do Linux, como, por exemplo, driver para controladora padrão 16550, que é o que se usa nos PCs. Isso aí já tem pronto, várias outras coisas já estão prontas. Isso aqui a gente está abordando mais, indo para o lado de driver para periférico específico, que não se enquadra em uma categoria que já é suportada no Linux. E a gente vai tentar, no final aqui, mostrar o funcionamento de uma placa com ARM, usando um ARM da Atmel. Uma AT91RM9200, que a gente instalou um driver simples, que tem uma interface com um temporizador e que a gente vai conseguir, pela linha de comando do Linux, acender ou apagar um LED. Essa é uma das coisas que a gente quer mostrar. Isso entra na categoria que a Alicê falou, de mil e uma maneiras de acender e apagar um LED. Isso, isso. Só falta o quê? É, são 1998. Inventa e mais uma, não é? 97, não é? Porque a gente é de alto consumo, de baixo e usando um Linux para isso. E cada pessoa pode inventar mais uma. Existem mil e maneiras de inventar uma, não é? Vamos lá. O que é que, alinhando com todo mundo, o que a gente chama de GNU barra Linux? Todo mundo, a maioria das pessoas, considera como Linux o ambiente todo. Na verdade, o que a gente pode ver aqui nessa figura, o Linux é só a parte de baixo aqui. Essa parte é laranjada, que aí está aparecendo amarelada para vocês. Está meio amarelo. Seria daqui para baixo é o Linux. Daqui para cima é o GNU. O GNU são vários aplicativos desenvolvidos pela Free Software Foundation, que vai desde compilador, editor de texto, interpretador de comando, biblioteca. E, quando você junta tudo com o aplicativo de usuário, com a biblioteca, com essa API de System Calls, que está dentro do kernel, que ela é externada para os aplicativos que são a parte GNU, aí você tem uma plataforma GNU barra Linux. E, todo esse código, ele é disponibilizado sob licença GPLv2, que é que isso implica. Qualquer coisa aqui dentro que eu mexer para implementar alguma funcionalidade específica para a minha plataforma, ou para qualquer coisa, a licença me obriga a devolver isso para a comunidade. Isso ajuda bastante o suporte a crescer, o suporte a plataformas, a microcontroladores. Porque, por exemplo, se a FreeScape está desenvolvendo um microcontrolador e quer ter o suporte no Linux, ela não pode simplesmente colocar e não disponibilizar. Ela teria que publicar tudo o que ela fez de volta na mesma forma de licença. Qualquer fabricante, qualquer usuário que alterar, ele pode usar livremente, pode modificar, mas, qualquer mudança que ele faça, ele tem que publicar na comunidade sobre a mesma forma de licença. Isso é diferente de algumas outras licenças que tem, licença MIT, licença BSD, que são mais flexíveis, ela permite eu ter coisas proprietárias implementadas em cima do negócio aberto e que eu não deixo mais aberto. No caso do Linux, não pode. Por que se está usando hoje tanto o Linux embarcado em praticamente tudo que, a partir de um certo nível de complexidade, vale a pena usar? Linux embarcado em aplicações que tem vídeo, que não tem vídeo, que tem rede, aplicações pequenas, telefones celulares. Por que está tanto se usando? Esse negócio está crescendo tanto. Basicamente, o que é um ponto decisivo é porque, quando eu vou desenvolver um software meu numa plataforma embarcada, usando o GNU Linux, eu normalmente não vou focar em desenvolver camada de rede, camada de 2C, camada de SPI, servidor de socket. Tudo isso aí já está pronto, integrado no pacote do GNU Linux. Mas, a maioria dos dispositivos que tem nos system chips está com driver já. Por exemplo, se eu pegar um microcontrolador que tem USB, Ethernet, que tem suporte, possivelmente vai ter suporte a praticamente tudo que tem lá. 2C, SPI. Basicamente, para quem está desenvolvendo o software, ele vai diminuir o custo total do negócio. O custo que ele vai ter para desenvolver, por já ter muita coisa pronta. Ele pode focar no negócio e não focar no ambiente. Se ele fosse construir tudo do zero, ele teria que passar um bom tempo investindo em ambiente, investindo em protocolos para depois partir para o negócio dele. Como as coisas a cada dia têm um time to market menor, isso tem sido bem decisivo para se adotar o GNU Linux que é plataforma embarcada. Quem usa hoje o Linux embarcado? O que a gente possa ter como referência? Luiz, uma pergunta aqui. Só queria perguntar o seguinte, que o GNU Linux hoje é provavelmente o sistema operacional livre mais conhecido que tem por aí, mas existem outros. Existem. Por exemplo, o caso do NetBSD, que suporta várias arquiteturas, inclusive a arquitetura ARM. Eu queria só saber se alguém já usou e qual a experiência que teve em desenvolver um sistema embarcado usando essa outra arquitetura livre, qualquer que seja ela. Eu conheço um pouco o NetBSD, o suporte dele à ARM. Mas uma coisa que eu vi nele que talvez não contribua tanto para o desenvolvimento dele é que não tem essa obrigação de tudo o que for feito ser devolvido. Eu posso partir do NetBSD, sem violar a licença dele, fazer a implementação proprietária para mim e deixar ela só para mim. Outro problema é que normalmente não vai se achar dentro do core do BSD coisa GPL. Aí, nisso aí, você não vai conseguir JFFS2, não consegue várias bibliotecas de apoio que, no caso do Linux, já estão lá. No BSD, talvez você tivesse um pouco mais de trabalho. Mas também é um bom sistema, tem um bom suporte de hardware. Mas, realmente, o Linux está bem mais distante do que os outros em termos de operabilidade, compatibilidade. Ele tem plataformas, suporta bem mais plataformas do que os BSDs e as outras vertentes de softwares livres. Quem usa Linux Embarcado hoje? Segundo uma pesquisa recente que a Embedded Systems Design Magazine fez, em julho e agosto, 25% dos entrevistados que eles conversaram na pesquisa com gente que faz projeto, disseram que estão considerando o GNU Linux como uma das alternativas para o próximo projeto que eles pretendem fazer. Segundo o site Linux Devices, 32% dos netbooks que estão funcionando em 2009 são equipados com GNU Linux. A previsão de 2013, talvez seja bem arrojada, é essa quantidade passar a quantidade de máquinas Windows. Aí, entra um pouco o custo de licença de Windows, se o cara tem condição de produzir uma máquina que talvez seja mais barata por ter menos recursos, não precisa pagar um sistema operacional para colocar em cada unidade. Isso é um fator decisivo, às vezes. E, com sistemas como o Android, hoje em dia, a interface se tornou muito amigável para o usuário final. Que o usuário final de um device, dificilmente ele vai comprar o device ou deixar de comprar porque é com Linux. A não ser que o cara seja daqueles caras que é contra religiosamente ou a favor religiosamente de uma plataforma. O usuário padrão, o que ele quer ver é funcionalidade. Se funciona, se atende o que ele quer, se é fácil de usar. Sendo fácil de usar, atendendo o que ele quer, poucos usuários vão querer saber se o que tem embaixo é Linux, se é Windows, se é Symbian. E, hoje, produtos com alto volume de produção, como o telefone de celulares, já tinha alguma coisa antes do Android. Agora, com o Android está crescendo muito. PDAs, dispositivo de entretenimento de bordo em avião. Muitos deles estão usando Linux. O usuário nem percebe que é Linux, porque a interface é um pouco diferente. Ele não usa a marca do Linux para divulgar o produto. Ele simplesmente tem uma funcionalidade lá. Setup box para self-access, quiosque. Muita coisa hoje está se usando com Linux. Internet tablets, tem muitos também. Está crescendo bastante. É a primeira coisa que a gente precisa entender, quando a gente está em um ambiente GNU Linux, que é o seguinte. Existem dois mundos. O mundo kernel e o mundo usuário. Tem coisas que eu posso fazer no mundo kernel, que eu não posso fazer no mundo usuário e vice-versa. Por exemplo, no kernel space, eu não tenho uma API completa do C. Tem uma API limitada e boa parte das funções padrão, como o printf, função para converter texto, função de CRC. Tudo isso normalmente são implementadas dentro do kernel, versões específicas para usar no kernel. Não é usada as versões que o usuário vê na biblioteca padrão. Outra questão é que uma coisa que estiver rodando em espaço kernel, ela não pode ir para o swap. Tudo que está lá, o código, o dados, vai estar sempre na memória física. Nunca vai ter nenhum processo dentro do kernel que vai jogar isso para o swap. Aí tem que se pensar em não gastar muito recurso para poder ser usado mais recurso no user space. No caso do user space, a API que ele tem, ele tem uma API do C, bem completa, fora as system calls do kernel. Ele roda sob o controle do kernel, o kernel roda sob o controle dele mesmo. O processo não tem muito controle no user space do quanto da CPU ele está usando. Por exemplo, se eu não estiver usando um Linux com patches para real-time, dificilmente eu vou conseguir no user space ter uma temporização fixa que ele não viole. Porque normalmente o que está no user space pode ir para o swap, pode ter outro processo que o escalador de tarefa jogou na frente, tomou a CPU. No user space, sem os patches, não tem como garantir. O processo pode usar, ele pode estar com o dado na memória física ou esse dado pode ir para o swap. No kernel se usa C assembly, não se usa C++. Hoje em dia, basicamente, porque não se quis na época se usar C++, possivelmente para mudar vai ser bastante complicado. Principalmente com o Linux, principalmente com o Linux, porque ele não é muito a favor de C++ dentro do kernel. Eu tenho um controle limitado de exceções dentro do kernel. A maior parte delas ou vai jogar meu módulo fora ou vai estourar o kernel. Vou ter que resetar a plataforma. Tem que ter todo o cuidado em revisão de código, em teste, porque a chance de uma coisa no kernel dar creche na plataforma é grande. No caso do user space, você tem o controle de exceções completo. Você pode optar por usar ou não. Você pode... No kernel não é indicado, em plataforma embarcada, você usar ponto flutuante. Porque a maioria das plataformas não tem ponto flutuante nativo. E as instruções de ponto flutuante tendem a ficar bem grandes, quando ele vai fazer com ponto fixo, internamente. No user space, pode-se usar ponto flutuante sem problema. No kernel, o stack não pode crescer muito. No user space, ele pode crescer dinamicamente, sob demanda. O processo pode ir crescendo o stack e o kernel vai alocar mais memória para ele. Proteção de memória no kernel é limitada. E no user space, eu tenho uma proteção que pode ser a nível de região de memória ou a nível de processo. Eu posso proteger uma área de endereço, não deixar ninguém acessar, ou eu posso impedir que um processo acesse a memória do outro. O que é que se usa normalmente, pelo menos quando está se desenvolvendo um drive, é que ele não está pronto ainda. Que possivelmente, quando você for carregar, vai ter hora que vai dar crash, vai ter hora que não vai funcionar, simplesmente você vai ter que alterar. O que se faz para simplificar, em vez de subir meu módulo dentro do kernel, eu subo ele por fora, como um módulo carregável, um loadable kernel módulo. Ele adiciona uma funcionalidade, eu posso adicionar e remover quantas vezes eu quiser, desde que não haja um crash. e eu posso remover, recompilar, colocar uma versão nova, inserir. Fica bem mais interativo para testar, porque se eu fosse carregar o kernel completo toda vez, ia ter que rebutar a plataforma toda. Isso leva mais tempo. O módulo tem as mesmas características de acesso à memória do kernel, como se ele estivesse dentro do kernel. Evita rebutar. E tem outra restrição, que é o seguinte, se você vai colocar seu módulo dentro do kernel para compilar junto, é obrigado o seu módulo ser GPL, versão 2. Ele vai ter que publicar seu código para poder ele ficar dentro do kernel. Se você carregar como módulo, existe uma discussão aí, mas normalmente tem-se aceito, eu posso carregar módulo proprietário binário. Normalmente, os fabricantes de placa de vídeo fazem bastante isso. Ele não quer divulgar a API toda dele, ele faz um módulo binário que liga no kernel, implementa tudo o que ele precisa. Dá para ver aqui? Está meio borrado, não é? Por favor, não durma. Melhorou, não é? Isso aqui é um esqueleto de um módulo básico, que ele não faz nada além de quando eu insiro ele. Ele vai mostrar essa mensagem, goodNoral, tudo isso for assembly, barra N, e quando ele for sair, ele vai mandar outra mensagem. Se realmente, quando eu insiro esse módulo, ele dá uma mensagem, quando eu saio com ele, removo ele, dá outra mensagem. É um esqueleto bem básico, que, por enquanto, não tem nenhuma implementação útil. O que a gente tem aqui? Esse módulo init. É que isso é PowerPoint. Mas, se aumentar a letra, ele escorrega para baixo, não cabe, não. Esse aqui não tem... Ele está na altura, na conta já, não é? Deixa eu tentar, não é? Vamos tentar aqui. Puxar ele de volta para cá. Deixa eu aumentar mais aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Dá para aumentar aqui? Deixa eu ver aqui. Cadê o mouse, hein? Pronto, agora dá para ver, não é? Aí a gente tem aqui o initio. Dá para ver aí atrás? Esse aqui é o initio do módulo. Aqui ele vai mostrar uma mensagem. Aqui ele vai mostrar outra mensagem. E vai dar um return dizendo que deu certo. Aqui na saída, ele vai mostrar essas duas mensagens. Essa diretiva daqui, ela está dizendo que a função de inicialização é essa aqui. Como essa daqui está dizendo que a de saída é essa aqui. Aqui, como a gente fez um teste básico, eu estou dizendo que meu módulo é GPL, que a descrição dele é essa. E aqui está ali o nome do autor do módulo. Deixa eu puxar de volta isso aqui. Depois a gente vira de novo. Aí essa módulo initio que a gente viu lá, ela define o ponto de entrada. Vai ser chamado quando o módulo carregar. Se tiver alguma falha na inicialização, eu vou dar um return diferente de zero ali, ele vai remover o módulo. Não vai adicionar. Só pode haver uma por módulo. E tem a módulo exit, que define a função de saída. Ela é acionada quando o módulo é removido. E só pode haver uma também. Não pode ter mais de uma. O que a gente tem mais aqui? A licença. Eu vou dizer ao kernel qual o tipo de licença que meu módulo está usando. Se ele é GPL ou se ele não é GPL. Se ele for GPL, ele vai ter acesso a tudo que está dentro do kernel. Ele vai ter acesso a um nível de depuração, se der algum crash, melhor. Se eu disser que ele não é GPL, pode ter algumas funções específicas dentro do kernel que só podem ser exportadas como GPL que eu posso não ter acesso a elas. Ele pode me impedir de acessar essas funções. Aí, alguns exemplos aqui. Módulo GPL ou então módulo copyrighted. Se o módulo for copyrighted, eu não posso atachar ele no kernel. Eu tenho que deixar ele por fora sempre. A descrição e o autor. Isso aqui é o makefile. Isso aqui dá para ver, não é? Ah, não. Voltou. Espera aí. Essa aqui era a que a gente estava vendo. A descrição, o autor e um makefile de exemplo. Dá para ver mais ou menos, não é? O makefile de um módulo a partir do kernel 2.6 não é o próprio makefile que vai construir o módulo. ele vai instruir o kernel para construir ele. Por isso que ele tem que ter o path do kernel aqui, esse KDI. Esse KDI, ele vai ter... Ele tem que apontar ou para o diretório onde está o kernel todo ou para onde estão os headers. normalmente, normalmente, você aponta para o kernel todo já customizado para a minha plataforma de hardware. Se eu vou usar uma arquitetura ARM, eu vou customizar meu kernel todo para a minha arquitetura, para a minha placa e vou apontar aqui para o diretório de tal o meu módulo, certo? O meu kernel. Aí, a gente tem... A primeira coisa que a gente precisa descobrir é como fazer. Eu tenho uma parte do... do funcionamento do GNU Linux sendo feita no user space e tem uma parte sendo feita no device driver. Como é que esses dois caras vão se comunicar lá usando as APIs do kernel? Aí, a gente tem aqui no user space dois exemplos de uma função que quer ler um buffer outra que quer escrever um string que vão acionar nesse caso aqui read e write num device file que é esse barra dev e barra full nesse caso aqui. E esse device imagine ele como um arquivo especial onde eu dou para ele um device major number e um minor number. Ele tem dois números um número identifica o device em si ele tem que ser único na plataforma onde está executando não precisa ser único no ambiente mas numa placa não posso ter dois que usem o mesmo código. E tem também um minor number que identifica sub-device dentro do meu device. Eu poderia, por exemplo, ter um device driver que tivesse display e teclado que eu colocasse no minor zero o teclado no minor 1 o display e todos eles teriam o mesmo major. Quando eu registro essa entrada de device aqui barra dev barra full eu digo a ela qual major e qual minor dela quando o módulo do kernel registra para se comunicar com o user space ele vai usar esse mesmo major e esse mesmo minor para cada sub-device que tiver. Aí qualquer chamada que tiver no nível do user space ela vai conseguir ser encaminhada para dentro do device driver isso inclui chamada de open read write iocontrol close todas essas funções no user space elas tem um correspondente dentro do kernel e essa ligação é feita aqui no meio usando o major e o minor o user space quando ele for acessar simplesmente ele vai dar um open nesse arquivo barra dev barra full e vai acessar como se fosse um arquivo tradicional só que ele imagina como um pipe para dentro do kernel aí tem uma estrutura de files operation que a gente vai ver mais na frente e outro detalhe é o seguinte toda cópia do user space para o kernel ou do kernel para o user space ela tem que ser feita usando funções específicas para evitar que se acesse de dentro do kernel uma memória diretamente no user space e vice-versa tem funções que convertem endereço de usuário para endereço kernel e funções que me permitem ler ou escrever do user space a partir de chamada escrever do kernel vindo de chamada do user space o kernel não me permite do user space acessar uma memória mapeada no kernel nem vice-versa precisa usar essas funções uma coisa que a gente precisa fazer além de criar aquele device lá que é bem simples é um comando é registrar dentro do kernel que eu quero tratar um dispositivo do tipo caractere e que eu estou mapeando ele no major e que ele vai fazer o tratamento interno do minor num device mais simples como é esse caso do nosso simplesmente só tem um minor eu estou ignorando o valor dele o valor que vier do minor a gente está aceitando e pode existir dependendo do device mais de um major e é bastante comum você ter um major e ter vários minors você pode dar tratamentos diferentes baseado no minor ele tem que registrar além de registrar o caráter device ele tem que informar qual é a estrutura de file operations que ele vai usar para mapear as funções do use space correspondentes e outra coisa importante é que você não deve fazer de dentro de nenhuma dessas funções de tratamento acessos complexos a dispositivo de hardware ou coisa que precisa esperar muito tempo você sempre deve utilizar filas que você joga o dado para dentro do kernel ou tire do kernel quando estiver disponível e que todo o tratamento do kernel do seu device é feito dentro de forma assíncrona independente do que você está fazendo por meio de filas no caso da gente aqui a gente fez um driver bem simples a gente está escrevendo no IO e lendo no nosso caso só escrevendo diretamente de dentro das funções de escrita num device mais completo que tivesse interrupção envolvida tivesse umas coisas envolvidas possivelmente teria alguma estrutura de fila para acumular dentro do kernel para depois ser retirado do user space e por exemplo eu não conseguiria do user space fazer de forma eficiente um pólen de teclado por exemplo porque eu preciso de restrições de tempo bem estritas e no user space eu não consigo ter essas restrições aí isso teria que ser feito no kernel e transmitir por meio de fila para o user space aí a gente tem duas assinaturas padrão aqui definidas no Linux para os manipuladores de abertura e fechamento de arquivo de device node no caso da gente isso aqui a de cima é chamada quando o user space abre o device a de baixo é chamada quando ele fecha nesse ponto aqui eu posso fazer em alguns casos a inicialização do dispositivo ou dependendo do acesso que está sendo feito eu posso fazer alguma preparação para uma posterior leitura ou escrita no caso do close a gente fecha tudo que tinha pendente com esse device e devolve o controle para o user space tem manipuladores de leitura e de escrita similares ao que tem lá só que o read por exemplo ele me passa lá no kernel um buffer do user space para onde eu devo copiar o dado ele me fala tamanho do buffer tamanho máximo e eu tenho que toda vez que devolver alguma coisa para o user space ou receber do user space mover o offset equivalente ao offset do arquivo para ele não ficar retentando indefinidamente porque se ele mandar escrever 100 bytes e eu não empurrar o offset do user space para frente ele vai pensar que não teve sucesso é ficar tentando tentando e retorna o tamanho efetivamente que foi lido ou aqui embaixo que foi escrito no caso lá de baixo a gente recebe um buffer do user space para onde eu vou copiar os dados no caso de cima a gente vai ler os dados do user space a estrutura de files operation basicamente ela tem essa assinatura aqui é uma estrutura padrão definida dentro do linux e aqui eu mapeio meus callbacks de read open write release tem mais callbacks aí tem callback de io control tem tem vários outros callbacks nesse caso aqui a gente vai usar só esses aqui aí a partir do momento que eu tenho o files operation eu posso registrar o meu caractere device dando o número do major number para ele e dando um ponteiro para a estrutura de files operation e esse registro vai me retornar ou sucesso ou falha se alguém já tiver registrado esse device possivelmente vai dar falha tem um unregister que ele deve ser chamado quando o módulo for ser removido para evitar que o módulo saia e fique alguma coisa presa que acabe dando crash no kernel ou algum callback que seja acionado depois do módulo ter sido removido por exemplo aqui estão as duas assinaturas de copy to user e copy from user pode estar aparecendo meio pesado aqui mas a gente vai ver depois no código como é que usa e acho que dá para entender melhor o copy to user ele recebe um buffer destino do usuário um buffer dentro do kernel o tamanho que deve ser copiado ele deve retornar aqui o que foi efetivamente copiado o copy from user recebe o buffer de destino no kernel o buffer de origem no usuário o tamanho a copiar e vai retornar o tamanho no final o que a gente pode precisar fazer dentro do kernel aguardar de forma não blocante que alguma outra coisa aconteça qual é um exemplo mais prático disso se eu registrar meu módulo foi carregado eu registrei um timer periódico que vai ficar caindo lá a 100 hertz antes de eu remover meu módulo eu tenho que garantir que esse timer vai parar de ser acionado antes de eu extrair meu módulo da memória porque se eu fizer a remoção sem desativar o callback pode acontecer de dar um crash aí se usa essas estruturas de wait kill que é bem parecido com um mutex do C do C++ eu vou inicializar como inicializo um mutex aqui embaixo eu mando alguém ficar esperando que alguém solta o mutex e esse wake up é alguém em outro contexto que vai mandar soltar o mutex e são esperas não blocantes ele vai fazer outra coisa se tiver outra coisa para fazer e vai ficar lá no aguardo o que é que pode precisar fazer também no kernel eu posso precisar fazer algum poling periódico algum acesso periódico algum recurso numa base de tempo bem precisa agora não nesse caso aqui não muito grande o tempo a base de tempo por exemplo 100 hertz 128 hertz para que se usa isso normalmente para fazer poling de teclado por exemplo poling de entrada poling de chave eu posso registrar um manipulador periódico no kernel cada vez que ele cair eu posso verificar estado de varredura varrer teclado ver se tem alguma coisa que precisa ser tratada que não vai ser tratada a nível de interrupção alguma coisa que o usuário pediu por exemplo o usuário pedir dar um comando para dizer eu quero eu quero que o valor que está na saída de 8 bits vá subindo de 0 a 255 eu não vou bloquear o processo de escrita do usuário até essa rampa chegar em cima eu guardo a requisição dele e eu posso a partir do procedimento periódico fazer isso aí se movimentar outra situação que pode ocorrer que não seria com o procedimento periódico é por interrupção também eu posso ter um sistema que as interrupções alimentam o que vem o que vai do user space o kernel ele tem um hook ou um gancho que me permite conectar um recurso um procedimento periódico no timer do sistema no timer de baixa velocidade cento e poucos hertz duzentos hertz no caso do pc a granularidade desse timer é de mil hertz posso usar interrupções também e existem algumas maneiras de fazer caso seja necessário temporização de alta resolução e alta frequência eu posso se tiver recurso disponível no meu no meu soc associar um timer definir uma taxa de interrupção dele e usar ele como a minha base de tempo não como a base de tempo do kernel a base de tempo do kernel ela está sujeita a um problema que é o seguinte se o meu procedimento periódico demorar muito não vai cair outro tique do timer do kernel até todo mundo que está registrado acabar de tratar então tem que se usar com cuidado para não acabar atrapalhando alguma coisa que precisa ser feita periodicamente normalmente se faz coisas rápidas existem possibilidades nesse nível caso se queira alguma coisa mais demorada feita periodicamente dá para agendar para uma execução posterior como é que se usa essa interface do timer de baixa frequência que é o gifs que o kernel chama eu inicializo o timer defino a função com essa chamada defino algum parâmetro que eu vou passar para ela defino quando é que o timer vai expirar que no caso aqui a gente está dizendo que vai expirar no valor que está mais um quer dizer no próximo tique ele cai aqui e adiciono ele na fila a função de tratamento toda vez que ela for chamada ela vai registrar para o próximo nesse ponto aqui a gente pode usar aquela maneira de esperar semelhante a Mutex para caso se esteja pedindo para tirar o módulo se controlar aqui para essa rotina não ser chamada de novo e o módulo só ser removido depois que ela entrar pela última vez aqui a gente vai ver no código dá para entender melhor isso como é que eu acesso um GPIO num microcontrolador normalmente os microcontroladores e SOCs que tem hoje em dia eles já tem internamente normalmente fornecido pelo fabricante ou funções ou funções intrínsecas que vão acionar macros lá dentro que permite que eu realize acesso e configuração de GPIO sem precisar conhecer muito a fundo a plataforma do hardware e normalmente os periféricos no SOC ou no microcontrolador são acessados via memory map de I.O. o que implica que antes de você usar a primeira vez ele tem que ter sido mapeado para a memória virtual do sistema normalmente quando você customiza um kernel para um SOC ou para um microcontrolador isso já vai estar feito ele pode talvez não inicializar todos os portes você precisar mexer para inicializar porte D porte E porte F por exemplo ele só tem inicializado do A até o D tem que tomar cuidado quando for usar os I.O. para não não mexer em nenhum I.O. que esteja preso em outro lugar por exemplo se eu tenho um pino que pode ser Ethernet ou I.O. e eu estou usando Ethernet eu não posso programar o pino para I.O. senão vai acabar o Ethernet parando de funcionar e no pior caso pode acontecer de o driver de Ethernet entrar em deadlock e travar o kernel porque eu tomei um recurso que ele estava esperando que fosse dele certo? deixa eu pular aqui aqui a gente mostra algumas das APIs que tem para a família do AT91 da Atmel eu sei que o o AT91 RM 9200 é assim eu não sei se os seguintes seguem essa mesma linha talvez sigam eu tenho uma função para programar um I.O. como entrada onde nesse pin eu passo a macro que o fabricante definiu na linguagem C para aquele pino e mando o valor ou 0 ou 1 para dizer se eu quero ou não quero o pull-up no pino quando a gente vai fazer varredura leitura de entrada é interessante colocar um pull-up se não colocar na por software vai acabar tendo que colocar externamente para o hardware para definir o nível do pino para não deixar ele flutuando eu posso setar um pino de GPIO para a saída quando eu seto ele ou para a entrada ou para a saída ele vai deixar de ter caso ele tenha a função específica que não é não GPIO dele por exemplo se ele era 2C e GPIO ou SPI e GPIO ele vai deixar de responder pela função vai passar a responder só por GPIO nesse set output eu coloco o pino e ele me permite no momento que eu coloco o pino para a saída já definir o valor dele as duas de baixo é o set GPIO value e o get GPIO value ele vão ou colocar um valor no pino ou 0 ou 1 ou ler o valor que está lá no pino algumas funções de apoio que a gente tem dentro do kernel que normalmente se usa uma delas é o printk que é bem semelhante ao printf só que dentro da API do kernel é o que a gente usou naquele exemplo básico para mostrar as mensagens ele tem basicamente a mesma funcionalidade aceita múltiplos parâmetros faz conversão de binário de presta decimal para decimal o kamalok é o o alocador dinâmico de memória que eu tenho no kernel que vai me permitir caso seja necessário alocar uma memória dinâmica dentro do kernel ou alocar um bloco de memória para ser usado por exemplo para dma onde eu vou ter um periférico que vai estar acessando diretamente essa memória por exemplo eu posso ter uma ethernet acessando diretamente o micontrolador o código do micontrolador via dma sem precisar passar pelo kernel o kernel simplesmente vai colocar e retirar os dados que vão ser trocados ele não precisa se preocupar em escrever todos os bytes e ler todos os bytes esse kamalok no caso do dma tem algumas restrições especiais tem tem áreas de memória que podem ser mapeadas em dma tem áreas que não podem normalmente isso já está tudo setado no no pacote do fabricante para o kernel que vem já no linux eu posso precisar de buffers ou filas circulares para fazer transferências de dados assíncronas por exemplo o user space pode gravar uma coisa o kernel tratar dentro do timer enquanto ele está tratando poderia chegar outra coisa sendo escrita e iria funcionar de forma sem um atrapalhar o outro e sem nenhum bloquear o outro aí vamos dar uma olhada no código deixa eu mudar a posição desse notebook aqui e depois a gente vai tentar colocar para acender e apagar esse led aqui não sei se vai dar para ver lá atrás é o hello world com led deixa eu mover as coisas para cá o hello world para sistema embarcado piscar o led de novo não quer uma ajuda aí o 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 Obrigado. A gente definiu qual vai ser o major number do device. Eu atribuí aqui 190. Foi meio que na tentativa. Eu tentei o 190, estava livre. Coloquei ele. Normalmente dá para você ver o que está alocado na sua plataforma. Se você der um cat lá no barra proc, barra devices. Ele vai te dizer o que é que tem. O que isso implica é que no meu hardware não vai poder em nenhum momento ter dois caras usando esse mesmo número. E eu não posso usar também os device numbers padrão, de serial, de internet. Cada periférico vai ter o seu device number alocado. Tem alguns que são padrão. Deve-se evitar usar eles. Existe alguma limitação desse número? Tem um range? Esse número é 8 bits. De 8 bits. Até 256. Ou até 255. Tem alguma coisa a ver com prioridade a numeração dele ou não? Não, não. Não tem a ver com prioridade não. É só para você ter ligações únicas. Ele não amarra prioridade não. Espera só um pouco. No caso, pode ser utilizado o MiscDev para poder fazer alocações. Pode. Poderia colocar tudo dentro do MiscDev. Todos os devices ficariam associados a um PIE. Que seria o 255 que ele ocupa. Tem uma forma também de dizer o kernel para escolher um para mim. Ele vai escolher e me dizer. Eu posso dizer na inicialização, depois que ele atribui automaticamente, eu dizer o número que eu te dei foi tanto. Tu precisa criar teu device entre com esse número. Isso, alocação dinâmica. É, alocar dinamicamente o número. Isso pode ser feito. Você resolveria a situação desse número fixo. Sim, sim. Normalmente, em plataforma embarcada, como você tem controle, não vai fazer muita diferença não. Mas fica mais limpo se usar ele dinâmico. Você evita mudar alguma versão e quebrar. E você pode inicializar do user space a inserção do módulo e capturar o número que foi. Você pode deixar um texto que você deu passe. Aí não precisaria fazer nada manualmente. Ele se resolveria só. Esse aqui é o C do device driver.c. O que a gente fez nesse device driver? Isso aqui é o esqueleto básico que está registrando o major, que está inicializando o GPIO, que está registrando o dispositivo de carácter. Aqui a gente pode ver, eu criei uma variável estática aqui, certo? Criei a wait queue. Criei o timer. Eu registro aqui o meu carácter device. Dou um nome a ele. Passo o ponteiro do file operations. Se voltar um major diferente de zero aqui, é uma condição de erro. E o módulo não foi carregado com sucesso. Ele vai... Como eu estou retornando aqui um valor menor do que zero, que quando ele fizer o if não é zero, ele vai considerar que não funcionou. E vai descartar o módulo. Se eu tivesse registrado alguma coisa antes, tipo um timer, eu teria que remover. para não provocar problema quando o kernel fosse remover o módulo, certo? Aqui eu inicializo o timer. Aqui eu inicializo a fila. Aqui eu defino a função de schedule da fila. Aqui eu poderia passar dados de qualquer tipo para a função que vai ser acionada. Por exemplo, eu poderia passar um ponteiro de uma estrutura. No caso aqui, a gente está passando nada, porque não tem nada interessante para passar para ela. Eu programo ali quando o timer vai expirar da próxima vez. E eu leio aquela variável global do kernel, que é o diffs. O diffs é um contador atualmente de 32 bits, na maioria dos Linux, que ele vai incrementando cada tic que cai. É um contador, nessa plataforma que a gente vai ver aqui, ele é de 128 Hz. aí, aqui no final, eu coloco o timer na fila. Aqui. Digo aqui que o driver foi inicializado. Estou programando 3 GPIOs para a saída. Isso foi um anti-murphy que a gente fez. A gente preparou duas placas com a IOS diferentes. Se alguma resolvesse não funcionar, eu poderia usar o mesmo módulo em outra placa. Redulgância tripla, então. É. Aqui tem dois LEDs em outra placa. Aí, no clean up, o que é que eu faço aqui no clean up? Eu seto aquela variável global, esse clean up, para 1. Removo o caractere device. E fico esperando que essa função aqui embaixo solte esse mutex aqui. Quando ela soltar, eu deleto o timer e saio. Como é que é a lógica aqui? Se isso aqui estiver setado, ele vai mandar liberar o cara que está esperando para sair. Se não estiver setado, ele vai fazer o procedimento normal que está programado aí. Que, no caso da gente, eu estou pegando o DIFs, estou verificando se passaram 60 segundos. Tem uma variável global no Kernel, que é HZ, que me diz a taxa do DIFs por segundo. Aí, aquela conta ali, o que ela vai fazer é que, a cada 60 segundos, vai imprimir ali DIFs, igual a tanto, e vai embora. Se eu tivesse algum teclado, alguma coisa que precisasse de poling, eu colocaria para a chamada aí de dentro. ele aqui se registra para a próxima vez. Ele pode considerar que é um timer one shot. Toda vez que ele chama, ele tem que cadastrar de novo para o próximo. vamos ver agora o outro arquivo. 60 segundos. É que a conta, a conta que eu fiz é o seguinte, eu pego o valor do DIFs, tiro um módulo dele com o valor do DIFs, que no caso é 128 vezes 60. Se esse módulo der zero, é porque girou, né? O divisor. É o resto da divisão. Aí, ele vai chamar a cada 60 segundos. Aqui, a gente tem a estrutura de Files Operation. Tem o Device Open, que se tiver com essa cláusula debug ligada, simplesmente ele vai dizer o dispositivo foi aberto, o minor que foi pedido para abrir foi tal. Eu pego o minor aqui em cima, tem uma... Pelo iNode que vem, eu consigo saber qual é o minor. Aqui. Eu conseguiria aqui selecionar, isso aqui é teclado, isso aqui é tela, isso aqui é display. No caso do driver da gente, eu só estou aceitando aqui o minor zero. Se não for zero, eu vou dar um return 1, que é erro. O release. Se primeiro não faz nada. O read. O que ele está fazendo aí é devolver várias vezes a letra A nos parâmetros lá em cima. Tem o count ali? Ah, no count eu estou usando só aqui, eu acho. É uma variável minha. Eu incremento o count, caso eu precisasse saber quantos foram realmente, diminuo o len, que veio lá na chamada, e empurro o offset do arquivo, do arquivo lógico. Para quem mandou saber que teve sucesso, que conseguiu escrever. aí vamos colocar para funcionar aqui. Se o mouse ajudar, ele funciona direitinho. Aparentemente está funcionando. isso aqui é melhor aumentar a fonte, né? Acho que não aumenta a fonte desse negócio. Vamos tentar aumentar aqui. Acho que não aumenta não esse terminal. vai ter que ser assim mesmo. Olha, isso aqui é a minha placa. Apareceu aqui um, esse aqui é um interpretador de comando do Busybox, que é um shell bem simplificado. ele tem todos os programas que eu defini para ir no build dele. No caso aqui eu coloquei o insmod, coloquei o rmmod, o lsmod, o ps, o top, eu devo ter colocado. Vai tudo no binário só. Ele faz links simbólicos para ficar tudo junto e economizar espaço. Isso normalmente se usa Busybox em flash. E quando se vai fazer em nit em rai fs também, normalmente eu uso o Busybox que ele é mais compacto, tem menos dependência com libs externas. Fica mais simples. Aí vamos listar aqui os módulos que estão carregados. Lsmod não tem nenhum módulo. Eu poderia dar um cat aqui no barra proc. Barra devices. Esses aí são os que estão registrados. O 190 aqui está livre. Vamos carregar o nosso módulo. Ah, eu acho que está no pendrive. Só pegar o pendrive aqui rapidinho. Não tem nenhum. Não tem nenhum motivo. Não tem nenhum lugar. Não. Está ruim de ver isso aqui. CD. O que é esse danado aqui? Nossa, está horrível isso aqui, hein? Oi? Deixa eu tentar só carregar ele aqui rapidinho. Agora vem os comandos secretos. Eu vou montar esse cara como Vefat, que eu vejo os nomes corretos aqui. Obrigado. 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 Eu consegui abrir aqui o módulo. Deixa eu tentar abrir a lupa aqui para que a gente consiga ver. Iniciar. Onde é que está mesmo? Só que ele não vai para lá, né? Vai. Acho que é para ser pior. Vamos tentar ver lá. 25 graus. Bom pessoal, aqui é o seguinte, a gente carregou o módulo, eu dei um smod aqui, jipiodriver.co. Ele me falou aqui, ele me falou aqui, módulo do kernel carregado e está apresentando o gifes ali. A cada 60 segundos ele vai ficar me mostrando o valor do gifes. Uma coisa que a gente pode fazer aqui é fazer o led acender. Eu vou criar uma entrada de device para falar com o kernel, certo? Eu dei um mk node, jipio, c190. Eu criei um arquivo chamado jipio, ele está associado ao major 190-0. Então, aí vamos fazer o seguinte aqui com ele. Esse led aqui está apagado, vamos tentar acender ele aqui. Eu não sei se dá para ver aqui, mas o led acendeu. Vamos mandar agora apagar ele, certo? Ah, agora eu quero ver. Tem que piscar, tem que piscar, tem que piscar. Eu não sei se dá para ver aqui. Você sabe aquela pergunta, não é? Quantos engenheiros precisam para acender um LED? Depois o cara não é convidado para o ano que vem para dar palestra, não sabe porque que é, não é? Bom, está dando efeito Murphy aqui, mas ele apaga realmente, tá? Eu tinha preparado todo esse setup no Linux. Isso tinha ficado bem configurado no Linux, todo certinho, com a fonte grande, mas o Datashow daqui não gostou do Ubuntu. Não consegue jogar para o VGA externo, aí ficou precário, mas se ele tivesse conseguido mostrar no Linux, estava tudo arrumadinho, conseguia funcionar bem. Espero que vocês tenham conhecido como é que funciona o driver. Isso aqui é um driver bem simples, drivers reais são bem mais complexos, mas eles têm essa mesma base.